Eles são os animais mais rápidos do mundo. Os corpos desses grandes felinos crescem entre 1 e 1,4 metros de comprimento. Além de uma cauda medindo 65 a 80 centímetros, seu peso varia de 34 a 50 quilos, sendo os machos um pouco mais pesados, com uma velocidade que pode chegar a 115 quilômetros por hora, em apenas 3 segundos. Esses felinos ferozes, quando jovem com saúde, caçam durante o dia para evitar a competição de outros predadores poderosos, como leões, hienas e leopardos. Primeiro eles usam sua visão excepcional para escanear os arredores antes de perseguir silenciosamente a presa escolhida. Então, quando chega a hora certa, eles correm da cobertura, derrubam a sua vítima e comem rapidamente. Há ladrões por todos os lados. Os guepardos doentes vivem aprontando para cima de outros felinos como os leões. Sua intenção em adentrar os territórios de grandes leões é a comida fácil, uma vez que suas habilidades de caça estão fracassadas. E se tem uma coisa que os leões não toleram, é intrusos em seu território. Esse guepardo resolveu adentrar o território do leão, mas se deu mal e foi capturado pelo leão dominante. E isso é o que acontece quando o guepardo resolve ultrapassar os limites de caça. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo.